Olá meus amores, eu ainda estou no hospital, mas só que eu tenho uma surpresa para vocês Se vocês quiserem saber que surpresa é essa, é só vocês continuarem assistindo esse vídeo Olá pessoal, eu vou enfeitar mais uma latinha de massa de tomate É mais uma ideia aí para você Já passei o primer e uma mão apenas de tinta PVA branca Eu vou usar esta imagem aqui, que eu imprimi da internet E já tratei o papel Para isso vou usar cola gel para decupagem E vou aplicar aqui na latinha Aquele mesmo processo que vocês já sabem né Aplica a lata, põe um plástico e alisa bem para tirar toda a bolha de ar E depois passa uma camada dessa mesma cola por cima da imagem e deixa secar E aí E aí Eu vou pintar a latinha na cor amarela tá gente Porque é a cor que está em destaque aqui na imagem Eu vou misturar um pouquinho da cor amarela com a cor branca que é para deixar um amarelo bem clarinho Olha só Depois que a lata secou as duas demões de amarelo Eu fiz umas bolinhas branca na latinha tá Porque na figura olha aqui ao fundo tem umas bolinhas branca né Então eu reproduzi isso na latinha toda Então ficou assim Aí o que que eu fiz depois Eu envelheci esta lata Eu passei gel envelhecedor na cor tabaco Para ela ficar assim nessa cor assim bem envelhecida Que a lata fica muito mais bonitinha Agora eu vou fazer a decoração aqui para cima da lata Eu vou usar esse potinho aqui gente Essa tampa na verdade É uma tampa de vidro de candida sabe Você pode usar de vidro de desinfetante De amaciante Qualquer tampa aí E essa tampa aqui está combinando bem Aí eu passei uma mão de tinta spray na cor dourada Que está combinando bem Eu vou preencher dentro dessa tampinha Vou passar um pouco de cola branca né E vou pegar alguns jornais Uns pedacinhos de jornais Vou fazer uns rolinhos e vou colocar aqui dentro E vou passando cola para ficar bem coladinho Bem preso E preencher bem o fundo aqui dessa tampa Agora sim eu vou pegar a massa de biscuit na cor marrom Vou fazer um rolinho grosso E vou colocar aqui em cima aqui do potinho né Que é para poder formar o cupcake Música 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 Aí eu vou pegar um pedacinho da massa de biscuit na cor rosa também Vou colocar um pedacinho aqui por cima Eu estou pegando um pedacinho da massa marrom ainda E vou fazer um quadradinho aqui Quadrado não Na verdade é um retângulo E vou fazer umas marcações Para imitar uma barrinha de chocolate E também com a massa rosa gente Olha só eu vou fazer um suspiro Música Prontinho A lata já está pronta Então eu vou passar duas demãos de verniz acrílico Tá bom? E vou deixar secar Música Música A lata já está pronta gente O verniz já secou Então ela já está toda prontinha Olha como que ela ficou Ai tá uma graça Então agora eu vou aplicar o cupcake aqui em cima da tampa Música Para isso eu vou usar a cola instantânea Música Prontinho pessoal A latinha está pronta Ficou uma latinha bem diferente não é mesmo? Música Mas eu vou dar uma dica para vocês Vocês não façam apenas uma assim Vocês façam kit sabe? Tipo assim 3, 4 latinhas iguais Faça um joguinho Aí coloca assim Enfeitando na sua cozinha Que vai ficar lindo gente Música Música Eu espero que vocês tenham gostado né? Demais essa ideia Se gostaram dá o like Se inscreva no canal aqui da Cris Deixe os comentários Deixe os comentários Compartilhe o vídeo E até o próximo vídeo Tchau Música Música E aí meus amores Vocês curtiram esse presente Bacana que elas fizeram para mim Gente essa surpresa Eu amei E eu espero meus amados Que vocês tenham curtido esse vídeo Porque foi muito bacana Foi uma surpresa linda Pesas E aí